Porque a gente fala agora sobre casos de maus tratos, gente. Nós estamos no mês de combate à violência e maus tratos contra os idosos. Por isso, o setor da assistência social realiza a campanha Junho Prata, que é para conscientizar família, terceiros responsáveis sobre o direito dos idosos e para combater qualquer tipo de crime contra eles. Somente neste ano, gente, 60 idosos foram vítimas de violência em Três Lagoas. Vamos acompanhar a reportagem. Não é de hoje que muitos idosos sofrem algum tipo de violência. E na maioria das vezes é cometido por membros da própria família. E para conscientizar as pessoas, até mesmo incentivar a denúncia, que o mês recebeu a cor prata, Junho Prata, que tem como objetivo orientar a população sobre os tipos de violência cometidas contra os idosos, divulgar as leis que os protegem e informar os canais de denúncia, garantindo assim a segurança e os direitos dos idosos, como explica a secretária de assistência social, Vera Helena. Essas são as situações que a gente precisa, nesse mês de junho, durante o ano inteiro, mas no mês de junho a gente intensifica as ações para dar visibilidade, para trazer esse assunto para a discussão, para levantar essa questão aí e para que todos fiquem atentos e cuidem melhor e protejam melhor os seus idosos, que são os nossos idosos. No Brasil, em 2022, foram registrados 102 mil casos de violência contra os idosos. Os dados são da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. De acordo com o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, por ano, mais de 350 famílias são atendidas em decorrência de algum tipo de violência. Em Três Lagoas, em 2022, foram 245 casos, de janeiro a julho. Neste ano, somente no mês de maio, 60 ocorrências foram registradas. E esses números podem ser bem maiores, porque a violência cometida contra o idoso muitas das vezes não é revelada. Por isso, Junho Prata tem a meta de levar a informação e, principalmente, incentivar as pessoas a denunciarem. Desde o dia 1º até o dia 30, que a Secretaria Municipal de Assistência Social está realizando diversas ações no intuito de valorizar as pessoas idosas. Como explica a secretária da pasta, Vera Helena. Nós, da Secretaria de Assistência Social, neste mês de junho, junto com outras parcerias, estamos fazendo várias ações, mobilizações, palestras, blitz também, que até nossos crianças, programas sociais, vão estar participando. Nos postos de saúde, então está tendo uma parceria bem bacana, importante, para trazer e falar dos canais também, mostrar os canais de denúncia, que nós temos diz que sem, que qualquer pessoa pode fazer a denúncia anônima, que nós vamos estar realmente investigando com cautela, com sigilo, com muita responsabilidade para ver se procede ou não. Mas o principal, o foco principal é fortalecer os idosos, proteger os idosos, cuidar, dar também confiança e ressignificar a vida deles. Os crimes praticados contra os idosos são classificados da seguinte forma, violência física, violência psicológica, abuso financeiro, violência sexual e, com a maior incidência em Três Lagoas, a negligência. Em Três Lagoas, o maior número que nós temos de agressões, tem agressões, as violências, vamos dizer, e o maior número é da negligência. Negligência e violência financeira, até mais do que a violência física. Então, a negligência vem em primeiro lugar. O telefone para denúncias é o Disque 100. O telefone para denúncias é o Disque 100.